Eu falo para o pessoal que eles têm que lembrar que concurso militar não é só prova. Tem também as outras etapas, incluindo o TAF. Eu falo para eles da minha história, inclusive, eu quase fui reprovado na barra. Eu fui para a segunda tentativa e tudo mais, e quase fui reprovado. Mas além dessa característica, além de ter o TAF, a atividade física também ajuda nos estudos. Fala para a gente sobre isso, Flávio, da importância disso na vida do concurseiro. Olha que legal, Tiago. Na minha cabeça, imaturo na época, infelizmente, eu tinha que estudar igual meu irmão. Acordar cedo e trilhar aquele caminho o dia inteiro estudando. Mas não adianta se você senta para estudar sete da manhã e não está rendendo. Aí você está se enganando. Dando um burro e foco de faca, né? Exato. Eu tinha na cabeça assim, pô, mas meu irmão estudava. Se eu sair aqui agora, meu pai vai achar que eu estou vagabundando. Eu também optei em não fazer cursinho. Só que hoje a maturidade, a gente aprende com os erros. O que eu deveria ter feito? Acordar cedo, tomar café, ir para uma atividade física. Aí vai despertar, vai liberar hormônios, dopamina, serotonina, endorfina. Vai me acordar e eu vou ser produtivo. Várias vezes eu acordava e a parte da manhã inteira eu só me enganava. Entende? E aí eu vejo isso nitidamente hoje no boxe. As pessoas que treinam seis da manhã, elas não são doidas. É porque elas já experimentaram, cara, a sensação de você acordar, tomar um café, treinar, tomar o banho e começar o dia. É outro dia. É outro dia completamente, entendeu? Então, para mim, hoje é muito claro, né? Para quem está no mundo de concurso geral, não só da carreira militar. Muito bem que tem essa parte do TAF, que você muito bem falou. Tem pessoas que são reprovadas, né? Esquece que tem um teste físico, que para alguns, ah, é fácil, cara. Principalmente barra, você citou muito bem. A pessoa, ela nunca subiu na barra. Ela nunca nem pendurou na barra. Ah, eu faço. Aí ela se surpreende que ela não faz, na minha época era 12. Não sei como é que está agora. Acho que é 13. Foi o meu caso. Eu vim me pendurar numa barra pela primeira vez, depois que eu vi meu nome na lista da SPSEX. Porque como eu faço atividade física desde os 12 anos, então eu sempre tive muita facilidade, mas uma facilidade principalmente para a corrida. E aí eu vim descobrir, faltando, sei lá, dois meses para a prova, que eu não conseguia fazer uma barra. Então foi complicado, mas graças a Deus deu certo. Sim, legal. Mas é isso, se eu tivesse... E uma coisa que me chamou atenção também, hoje eu penso dessa forma. Se na época, Thiago, tivesse essa voltagem, essa moda, esse negócio do mundo cross-training, que você treinou no boxe, que você viu, porque assim, na minha cabeça só tinha o quê? Musculação. E na época só tinha mesmo. E musculação é uma parada que eu gosto do resultado, eu não gosto tanto de fazer, confesso. Mas eu gosto do resultado. Tanto que aí eu abro um parêntese. Quando eu encontrei minha dificuldade, eu fui para onde? Eu fui para uma academia, uma academia de musculação. Hoje, esse mundo cross-training, de treino funcional, de mais ginâmico, de saltar, fazer... É um treino, né? Inclusive, o mundo cross-training é o mundo do meio militar, né? Não sei se você sabe. O militar americano ia para a guerra, aí está lá no meio do deserto, eu falei, cara, não tenho como treinar, estou perdendo condicionamento, estou perdendo força e tal. Aí veio o TRX, o treino suspenso, aí veio ele treinar tombando pneu, ele veio... Enfim, ele foi tirar da natureza meios para ele treinar. Aí veio o mundo funcional, o cross-training, aí vem a marca americana crossfit, aí veio esse mundo. Se tivesse isso na época, Thiago, eu, cara, eu ia me despertar, porque eu gosto de, tipo, correr, chegar, saltar, fazer a corda, fazer uma barra, sabe esses treinos mais dinâmicos? Tipo, eu gosto muito mais de treino ao ar livre, por exemplo. Mas aí não tinha na época, e aí eu não fiz, e aí para mim isso é claro também, essa importância de fazer o treino físico junto com o estudo, né? Você vai ficar... O seu foco aumenta, inclusive. O seu foco aumenta, inclusive.